E aí minha gente, como é que está o programa? Tá bacana? Vocês estão curtindo em assistir? Vou apresentar para vocês agora um quadro muito interessante, é sobre algumas resoluções, alguns recursos que vocês têm quando vocês chegam aqui no salão com o cabelo com um lado mais ondulado, volumoso, poroso, danificado. Nós temos alguns recursos de fazer um relaxamento, um alisamento, uma progressiva, um butox, uma redução de volume. E é tão interessante que existe produto para tudo. Se você pode usar um produto mais forte, mais suave, depende da medicação que você usa, que você está tomando, das condições do seu cabelo, do couro cabeludo, das alergias que você tem, para tudo existe uma solução. Mas para isso, tem que fazer um bom diagnóstico com um profissional que conhece a estrutura de um cabelo e a nomenclatura de um produto do qual vai ser aplicado em cima desta estrutura, porque ela vai romper ligação, ela vai ter contato com o couro cabeludo. E para isso, então, a gente realmente precisa fazer uma grande avaliação para você sair daqui extremamente satisfeito com o que você veio buscar. às vezes, poderá sair sem fazer. Vai depender muito do contexto de avaliação e do diagnóstico que vai ser feito. Mas aí terão outros recursos para que a gente possa fazer de tonalizações, hidratações, respeitar um cabelo mais natural. E assim a gente vai conversando. Então, neste quadro agora, vamos apresentar algum desses processos de alisamentos para facilitar o dia a dia seu e daquilo que você realmente veio aqui no salão buscar e ouvir da gente as possibilidades de poder fazer ou não. Então, segue agora este quadro aí com algumas das modelos e da rapaziada também com as franjas que dão bastante trabalho, principalmente daqueles que estão querendo deixar o cabelo crescer. Assim. Segue aí. Tchau. 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 Tchau.